Quem nunca ouviu aquele ditado que o castigo não vem mais a cavalo, ele vem de avião? E o que aqui se faz, aqui se paga. É o que está acontecendo com a China no momento. Será que a China está pagando por tudo que ela tem cometido com o mundo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho aí de notificações para não perder nem sequer uma notícia aqui do canal. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, ele está aí na telinha. Dá uma forcinha lá para nós, mas faz isso agora antes que você esqueça. Te vejo lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui. O verão aqui no Reino Unido chegou chegando, viu? Para mim, neste momento, gravar esse vídeo está difícil. Praias britânicas lotadas e as pessoas procurando as menos famosas por conta do distanciamento social, mas está complicado. E o medo da segunda onda existe, ainda mais agora com o breakout que teve na Alemanha e também Lisboa, que anunciou uma nova ordem de confinamento na cidade. E como a gente vem mostrando aqui, não que a coisa acabou ou a poeira está baixando, mas é que simplesmente a gente está se adaptando, né? A gente está aprendendo a viver com esse negócio. Como eu disse que aqui se faz e aqui se pague, que o castigo vem de avião, não vem mais a cavalo. Bom, será que o vírus também parou de se espalhar lá na China? Como nós vamos acreditar na China? Você acreditaria na China? Quem garante que o vírus por lá realmente está sob controle? Pra muitos não passa de uma mentira da China, já que eles estão acostumados a esconder tudo da gente. E o que nós vamos trazer nesse vídeo aqui hoje, pode ser que muitos de vocês tenham conhecimento disso tudo, mas vamos lá trocar uma ideia. Pequim, que é uma das mais populosas cidades do mundo, com mais de 20 milhões de pessoas, está, bem dizer, uma cidade fantasma. Transporte público parado, metrôs, ônibus e etc. A cidade, o centro da cidade também está, bem dizer, vazias, assim dizem as televisões chinesas. As ruas mais movimentadas da cidade estão completamente paradas. E algo muito interessante que está acontecendo em Pequim também, é que o pessoal não está conseguindo chegar no centro da cidade por estar fechado. Então, as pessoas que estão fazendo entrega como Amazon, Ebay ou qualquer outro tipo de entrega que está acontecendo, eles estão deixando as entregas e as caixas no meio da rua. E a pessoa tem que chegar no meio daquele mundaréu de entregas e procurar se tem alguma coisa para eles ou não, se eles estão esperando por alguma coisa ou não, porque ninguém pode entrar no centro da cidade. Isso aí é só para vocês terem um pouquinho de noção do que está acontecendo em Pequim. O que vem acontecendo na China também são chuvas muito pesadas, ribanceiras vindo abaixo, aquele lamaçal carregando casas, prédios e etc. Inclusive teve uma vila que somente 15 construções sobraram ali. Em imagens e fotos a gente consegue ver carros sendo arrastados. E graças a Deus, bom, isso é o que a China transmite para nós, o que eles querem publicar, que somente duas pessoas morreram. E isso a gente torce para que realmente seja verdade. Porque infelizmente com tudo que acontece no mundo, quem paga são as pessoas mais fracas. Então às vezes a gente julga a China, a gente julga os chineses, mas os chineses não têm muito a ver com isso, infelizmente. Se dependesse dos chineses, eu tenho certeza que se eles pudessem escolher, eles não estariam vivendo lá. Porque muitos de nós falamos que a economia da China é maravilhosa, a economia da China é forte, etc. Mas pergunto para um chinês se eles são felizes de viver na China. Outra coisa que aconteceu na China também, uma ponte que estava em construção, uma ponte muito grande, que eles estavam gastando milhões ali para essa ponte ser construída, vieram na mídia chinesa falar que foi muito bom aquela ponte ter caído, porque está dando para demonstrar, para eles verem a corrupção que existe na China também. Porque as pontes são super faturadas e etc e tal. E também uma das barragens maiores do mundo existe na China. Eu não sei o nome dela direito, agora não me vem na memória, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Se essa barragem também, que eles pensam que teve muita corrupção, e não seja forte como eles dizem que essa barragem é, se esse negócio estourar, pode ter certeza que o bicho vai pegar ainda mais para a China e para o governo chinês. E se não bastasse a chuva forte, acabando com muitos vilarejos, matando pessoas na China, também tem uns desastres naturais que vêm acontecendo, que deixam as pessoas muito curiosas. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem certas regiões ali da China, que os peixes estão pulando, tipo, muito alto. Eles indicam que os peixes estão com medo que algo possa vir a acontecer mais para frente, entendeu? Tipo, terremoto e etc e tal. Dias depois veio acontecer um terremoto de 4.7 no Vietnã, que outras regiões ali da Ásia também veio a sofrer. Então esses desastres naturais estão acontecendo na China. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que a China não está pagando pelo que ela fez com o mundo? Será que isso está acontecendo? Será que isso é coincidência? Será que isso só acontece por acontecer? Porque a gente tem pedido aqui, né? Que alguma coisa acontecesse com a China para eles pagarem por tudo que eles têm feito. Só que a gente tem dó dos chineses que vivem lá. Porque o presidente, os grandões, os fodões, eles vão para os bunkers, eles vão para os lugares mais seguros do mundo. E quem sofre acabam sendo as pessoas mais fracas. Infelizmente, é assim em todo lugar do mundo. E não é isso que a gente quer. Você não torce para o mal de ninguém, como eu também não torço para o mal de ninguém. Mas quando a gente vem viver e sofrer o que nós estamos sofrendo, que eu não posso mencionar aqui porque senão o YouTube me ferra, a gente acaba ficando com sangue no zóio e torcendo para que Deus faça alguma coisinha por nós. Porque se não for Deus por nós, quem vai estar por nós? Mas não é somente eu que estou falando isso aqui nesse vídeo não, viu galera? A mídia chinesa e também mídias em volta do planeta inteiro têm falado. Será que a China está vivendo tudo isso agora pelo que ela cometeu, pelo que ela fez? Será que isso é castigo? Será que isso é karma, como eles falam aqui? Então não é somente eu falando nesse vídeo não. Todo mundo tem mencionado a mesma coisa, que a China está pagando agora o que ela tem feito com o mundo. E tem pessoas falando também que a China não sofreu nem 10% do que a China deveria sofrer com tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. porque o comunismo na China, fazer eles calarem a boca, eles não poderem fazer nada, eles não têm direito de escolha, aquele povo não tem liberdade, a gente sabe o que eles devem passar por lá. Nós hoje aqui, tanto no Reino Unido, tanto no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente acha que a gente tem liberdade, nós não temos. Então imagina aquele povo pobre da China vivendo lá. Qual é a situação daquele povo? Então a gente sabe que eles têm sofrido bastante também. Só colocando um adendo para deixar a situação da China um pouquinho pior, mais desconfortável ainda, sabe quando você joga a bituca no chão e vai com o pezinho ali para dar aquela esfregada para apagar a bituca? Então a China é a bituca hoje em dia. Os indianos estão boicotando a China de uma maneira impressionante. A China já chegou a perder mais de 12 bilhões de dólares com esse boicote. Propagandas, WhatsApp, pessoas falando de pessoas por pessoas para pessoas porque eles querem realmente boicotar a China. Eles não querem comprar mais nada da China. De 10 celulares que eram vendidos na Índia, 8 eram produtos chinês. Então eles estão boicotando a China de uma maneira impressionante. É algo que todos nós queremos fazer. Eu também não vou ficar fora disso porque eu também fiquei muito chateado, fiquei nervoso também com tudo que está acontecendo. E eu também sempre falei aqui, vamos boicotar a China, vamos parar de comprar produto chinês. Eu tenho certeza que vocês não são os únicos. É difícil para nós, por ter um salário baixo, não ganhar muito bem. E infelizmente os produtos chineses são os que mais entram no nosso bolso para a gente poder adquirir. A gente acaba comprando produto chinês. Então a China está apanhando muito, cara. Aí eu pergunto para vocês, será que é castigo? Será que realmente eles estão pagando o que fizeram? Será que o castigo veio realmente de avião para a China? E é por isso deles estar sofrendo tanto assim? Eles também que pisaram muito na bola com Taiwan. E Taiwan hoje está recebendo muitas empresas. A economia de Taiwan está crescendo muito porque muitos países estão voltando a procurar o país para fazer negócios e etc. Então, gente, para você que ficou nervoso com a China, dizendo que a China tinha que pagar, eles tinham que sofrer e etc. Eu acho que está aí. Está acontecendo essas coisas muito tristes na China que infelizmente quem paga são os pobres chineses que lá vivem. E é muito importante eu vir aqui pedir para vocês compartilhar esse tipo de vídeo porque não somente você, mas outras várias, milhares de pessoas estão querendo saber o que está acontecendo com a China, se a China está pagando pelo que ela cometeu, como muita gente tem dito, que isso é simplesmente 10% do que a China deveria sofrer. Então, pessoal, compartilha essa mensagem que mais pessoas devem saber disso. Não sejamos egoístas numa hora dessas. Então, bora compartilhar. E a gente vai ficando por aqui com esse vídeo, mas antes de terminar, pedir aos braves, aos corajosos que não têm medo de vir aqui e fazer seus comentários, deixar a sua expressão aqui nos comentários, faça isso para a gente debater. A gente só pede o papai do céu que nos dê muita saúde porque é simplesmente disso que a gente precisa, porque do resto a gente corre atrás. Nós não somos preguiçosos. A gente quer trabalhar, a gente quer cuidar da nossa família e é com saúde que a gente vai fazer tudo isso. Beleza? A gente se vê no futuro bem próximo ou num próximo vídeo. inscreva-se, deixe o seu like, assine o sininho de notificações e se você espirrar e eu não estiver perto, saúde. A gente se vê num futuro bem próximo ou num próximo vídeo, galerinha. Bora compartilhar essa mensagem aí. Um abraço, tamo junto.